eu queria de traíra vai puxa escaria de traíra escaria de traíra no paraná na mioca escaria de traíra no paraná não é bonita está gravando o domingão de manhã cedo pescaria de traíra agradecer a todos que está deixando o like no canal do navio pintor pescador valeu a todos em brigadão e agora da maior pescada oi 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 oi